O anti-bolsonarismo hoje é muito maior. Basta pegar as pesquisas de opinião da votação do Lula. Hoje saiu uma pesquisa que vocês divulgaram. O Lula é o candidato menos rejeitado em todo o Brasil, inclusive em São Paulo. Então, quando vocês falam em reversão de antipetismo, a impressão que dá é que vocês querem reforçar o antipetismo ao invés de lidar com os números oficiais das pesquisas que vocês divulgam. O que existe hoje é um anti-bolsonarismo, o que existe hoje é um anti-dorismo, se você quiser. O Dória e o Bolsonaro são muito mais rejeitados em São Paulo do que o PT. Isso todas as pesquisas de vocês. E a insistência na pergunta é sempre falar do antipetismo. Vamos falar um pouco das razões do anti-bolsonarismo, vamos falar um pouco da rejeição ao governo Dória e a figura dele, por que esses governos estão tão rejeitados na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente fica batendo na mesma quecla. E, na verdade, a gente superou uma fase super difícil da vida do PT. E outra, não foi fácil estar do lado do PT no pior momento. Não foi fácil defender que as Nações Unidas iriam condenar o Moro e a Justiça brasileira pelo que fizeram do Lula. Não foi fácil dizer que aqueles processos estavam viciados e seriam anulados pela Justiça. Não foi fácil manter essa postura de dignidade e de coragem no momento em que a credibilidade nossa estava colocada em risco. Mas nós ficamos aqui do lado da verdade, do lado certo da história. E, num prazo muito curto, nós conseguimos demonstrar todas as nossas teses. E a imprensa ainda reluta em admitir que foi injusta com o Lula. Que foi injusta, que foi complacente com o que o Moro fez. Vocês sabiam o que o Moro estava fazendo? E foram coniventes, por omissão. E nós batendo na tecla de que aquilo ia terminar muito mal, de que aquilo não podia ficar daquele jeito. Mas a vitória foi da verdade. E num prazo muito curto. Então, a hora agora é de falar por que Bolsonaro e Dória tiveram tanta dificuldade de administrar o Estado e o país.